Em Mogi das Cruzes, o Sindicato dos Papeleiros realizou uma sessão plenária de mobilização contra a terceirização e a precarização das condições de trabalho nas empresas. Esse foi o tema principal de uma palestra do deputado federal Vicente Paulo da Silva em visita ao sindicato. O deputado federal do PT Vicente Paulo da Silva foi recebido com festa no Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes e região. Ele veio falar da batalha que trava ao lado de centrais sindicais contra o projeto de lei de autoria de Sandro Mabel, do PR de Goiás, que legaliza a precarização dos direitos dos trabalhadores através da terceirização. Vicente também falou sobre a luta pela redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, já conquistada por algumas categorias. As 40 horas semanais, pessoal, é uma proposta a mais importante que nós temos naquele congresso. Mas durante a primeira plenária dos trabalhadores papeleiros, o foco de Vicente foi contra as regras de terceirização previstas no projeto de lei aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal. A proposta permite a contratação de prestadoras de serviço para realizar a atividade fim de uma empresa, ou seja, uma transportadora, por exemplo, poderia contratar motoristas através de outra empresa, o que é proibido pela legislação atual. Para que o projeto não evolua em outras comissões, Vicente diz que é necessário mobilizar todos os trabalhadores e todas as centrais sindicais do Brasil. Tem que parar com essa história de terceirizar tudo. O projeto dele permite a terceirização de tudo numa fábrica. Nós queremos aqui, tem que regulamentar a terceirização para garantir que a terceirização só pode ser em determinados setores. Talvez vigilância, quem sabe restaurante, desde que discutida com o sindicato. Obrigado.